Música É o momento em que a gente começa a ensiná-la a segurar as fezes, a segurar o xixi, para que ela tenha esse controle de esfintes. Ao fazer isso, a criança começa a perceber que existem esses órgãos nela. A criança está descobrindo o mundo. Ela agora já anda, ela agora já fala, então ela consegue olhar para o mundo. Então, da mesma forma que ela vai perguntar o porquê sobre várias coisas, ela também quer saber da sexualidade. Ela também quer saber por que ela é menina e por que ele é menino. Ela quer saber de onde foi que ela veio e de onde foi que ele veio e por onde que ele saiu. Todas essas perguntas fazem parte de um momento de curiosidade da criança. Junto com todo esse conhecimento que ela começa a adquirir, e com a descoberta que ela já teve anteriormente, de que ela tem vulva e de que ele tem pênis, eles começam também a entender e a identificar que quando ele toca nos seus genitais, isso promove um prazer, uma sensação gostosa. E essa sensação gostosa, como tudo na vida, o que é gostoso, a gente tende a repetir. Tem a curiosidade de querer também conhecer o corpo do outro, de tocar no corpo do outro, de pegar no corpo do outro. A brincadeira entre os dois, se isso acontece na mesma faixa etária, não tem problema nenhum. Eles estão passando pela mesma fase de desenvolvimento, e isso não traz nenhum tipo de consequência psicológica e nem física para nenhum dos dois. Esse é um momento, o interesse sexual dela acaba ficando muito na área intelectual. Não que ela não faça brincadeiras sexuais, mas ela se concentra muito mais nas informações e na aprendizagem sobre o que acontece com ela. Esse é um momento onde o jovem fica muito angustiado, se o corpo dele está crescendo adequadamente, se aquilo que aconteceu com ele está normal, se o colega dele também está sentindo as mesmas coisas. Então, este é um momento onde o professor ajuda muito o aluno a tirar as dúvidas sobre a sua normalidade, sobre o desenvolvimento do seu corpo. Esse é um momento em que os jovens estão aprendendo a lidar com o seu corpo, aprendendo a ver e a aceitar este corpo que está em desenvolvimento e despertando para a sua vida sexual. É a partir deste momento que eles têm não só a capacidade orgástica, ou seja, de chegar ao orgasmo, como também a capacidade reprodutiva. É aí que as relações sexuais começam de fato a acontecer e a gravidez pode fazer parte da vida de um adolescente quando não precisa.